oi pessoal tudo bom com vocês estava eu precisando de uma luminária para colocar aqui na sala porque já estava enjoada da outra aí eu pensei vou pegar esse tapaué olhei ele analisei falei vai ser tu mesmo cara tá aí ó da bobeira então vai ser você que vou usar é branquinho por dentro azulinho por fora vai combinar com a minha parede cinza vai dar uma cor até que ficou bom muito bem fiz um buraco aí no fundo porque o fio coloquei esse local no fio encaixou certinho deu tudo certo vai ser isso aí mesmo negócio é fazer com que a gente tem dentro de casa até que ficou legal negócio o problema todo aí é subir tem que subir só tem essa escadinha de três degraus aí eu coloquei o fio na luminária no fico sai do teto e se aí foi meu gel colocou pra mim ele se prende uma ponta prende a outra ponta me esquece que tem que isolar isolar e isolar bem isoladinho com fita isolante que é para não ter perigo do fim encostar gostar um no outro e te dá um tranco no choque outra coisa bem importante quando você for fazer isso você desliga a energia se não se leva um tom daí vai longe nessa hora e o braço já estava cansado mas nas o curto perna de anã braço já não fazer o que é e aí 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 quando você fosse fazer essas coisas você já leva tudo aí pra cima leva tesoura leva chave de fenda eu não levei de cortar com o dente ainda bem que meu dente tá bom e aí e aí nessa hora eu coloquei o fio para dentro do teto tá tudo isolado não tem perigo de levar choque aí eu precisava de uma tampinha para tampar esse buraco aí né fazer um acabamento uma coisa chique aí eu peguei uma tampinha pintei de branco e aí coloquei fiz um furinho coloquei um parafuso e aí 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 e aí